Olá, aqui é o Maestro Gustavo. E hoje estamos dando sequência à nossa série Orquestra por Dentro, com o segundo episódio. No episódio anterior, falamos da origem da orquestra e de seus setores. Hoje vamos detalhar um deles, as cordas. Instrumentos de corda são aqueles que o som é produzido através da vibração de uma corda e projetado com algum tipo de caixa de ressonância. Essa vibração da corda pode ser feita de várias maneiras. Pode ser feita com os dedos, como é o caso do violão, da harpa. Pode ser uma corda percutida com um martelinho, com os dedos, como no caso do piano. E no caso dos músicos da orquestra, a maioria dos instrumentos de corda são aqueles que a vibração da corda é feita com a fricção de um arco. O arco passa na corda, faz ela vibrar e sai um som característico. Esse é o caso dos violinos, das violas, violoncelos e contrabaixos. O assunto do nosso episódio de hoje. Instrumentos de cordas são bem antigos. Há relatos de instrumentos já de 4 mil a 3 mil anos antes de Cristo. Exemplos deles são Ravanastrom e a lira dourada de Ur. No extremo oriente, lá pelo século IX, mais ou menos, depois de Cristo, a gente tem os primeiros relatos de um instrumento chamado Erhu, que é um instrumento de cordas, friccionado, e que é tocado até hoje. Mais ou menos dessa época também é o Rebab, um instrumento que vem do Oriente Médio, que tem uma formação parecida, inclusive, com a do Erhu e que entrou na Europa através dos mouros na Espanha. Havia um outro instrumento no Império Bizantino, que se chamava lira também, lira bizantina, e que também já se direcionava para essa forma de instrumento que a gente conhece hoje. Talvez tenha sido a origem do fiddle, fiddle ou vielle, na França. É um instrumento já com formas de pera na sua caixa de ressonância, mas com várias formações. Tem formações de uma até seis cordas. É um instrumento muito variado. Era uma coisa bastante... Vinha da música popular, da música tocada pelo povo. Esses instrumentos foram se desenvolvendo e, na Idade Média, no século XV, começou a se dirigir para dois tipos de instrumentos. Aquele instrumento que tem esse formato e que era tocada, apoiada nos braços, e outro instrumento que era apoiado nas pernas ou mesmo entre as pernas. E que a gente começou a chamar de viola da brátia, que é o instrumento dos braços, viola da gamba, que é perna em italiano, o instrumento que ficava, que era tocado entre as pernas ou apoiado nos joelhos. No século seguinte, o século XVI, no início da Renascença, no norte da Itália, na região de Brexia, especialmente Cremona, começou a se desenvolver esse instrumento que hoje a gente conhece como violino. Houve um luthier, que é um artesão de instrumentos, chamado André Amati, que nasceu em 1500 e que foi responsável por, talvez, ter criado o violino como a gente conhece hoje. Com ele se iniciou o que a gente chama de Escola Cremonese de Construção de Instrumentos. Teve vários discípulos, a família dele, seus filhos e netos continuaram a construir. Ele criou discípulos como o Guarnieri e o mítico Stradivari. Stradivari foi um luthier que é considerado o mestre dos luthiers da construção do violino. Ele fez quase mil ou mais de mil violinos durante a vida, dos quais ainda, por volta de 500 a 600, ainda existem. E são disputados no mercado, hoje, a preços de milhões de dólares. Nessa época, e já no século XVII, no início do barroco, se desenvolveram os outros instrumentos também. Os irmãos, havia vários instrumentos daquela época da Idade Média, a viola da gamba, que tinham as suas diferenças, eles foram se aproximando, todos eles ficaram com essa forma do violino, e que são os que a gente hoje conhece como violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Eles vão crescendo de tamanho e nós vamos detalhar mais para frente um pouquinho essas diferenças. Os instrumentos que conhecemos hoje são muito próximos desses criados no século XVII. No século XVIII e XIX, houve grandes desenvolvimentos no material, no formato, algumas coisinhas que foram desenvolvidas, mas a ideia básica e a construção e a acústica continuam sendo as mesmas. As cordas foram se desenvolvendo, antigamente eram de tripa, depois apareceu o aço, outras maneiras de se fazer. Hoje em dia tem nylon. Todo um desenvolvimento de material e de tecnologia foi aproveitado na evolução desses instrumentos. Mas o formato e a ideia basicamente continuam as mesmas desses gênios do século XVI e XVII. Para ilustrar a diferença de cada um desses instrumentos, nós convidamos nossos músicos a executar um trecho da Nona Sinfonia do Beethoven. Cada um vai tocar a parte dedicada a seu instrumento, com isso vocês vão conhecer a característica de cada um deles, e ao final vamos juntar todos numa execução virtual da sinfonia. Nós vamos começar mostrando para vocês o contrabaixo, que é o maior deles. Para falar do contrabaixo, convidamos a nossa querida Beatriz França. Logo após, ela e o Rafael vão executar o trecho da Sinfonia do Beethoven. Olá, meu nome é Beatriz e eu toco contrabaixo na Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, há sete anos. E eu vou compartilhar com você algumas curiosidades a respeito deste instrumento. A primeira delas que muita gente me pergunta é a respeito como chamar este instrumento. Então vou te dizer, contrabaixo acústico é seu nome completo. Contrabaixo é seu nome. E baixo é o seu apenido. Mas você pode chamar de contrabaixo acústico, de baixo acústico, de contrabaixo, de baixo, e tá tudo certo. Outra coisa interessante deste instrumento é que ele é possível de ser tocado tanto na música de orquestra, que é essa que a Orquestra de Santos faz, como também na música popular, que é muito tradicional na música brasileira da Bossa Nova e na música norte-americana, que é o jazz. Então, o contrabaixo, ele tem uma função na música, tanto na música de orquestra, quanto na música popular, de trazer cores para a harmonia. E as cores deste instrumento é grave, já que quanto maior um instrumento, mais grave é seu som. E assim é o contrabaixo. Então, na música, ele traz uma referência de sonoridade com cores mais escuras ou graves. E também ele contribui, tanto na orquestra quanto na música popular, para o pulso rítmico, para uma condução rítmica. Então, ele tem esse papel. Mas, às vezes, também, ele pode tocar melodias, ou seja, aquilo que a nossa voz canta, ou que um instrumento mais agudo canta. É isso. Agora vamos falar do violoncelo. E quem vai contar para a gente um pouquinho desse instrumento é o Wagner. Wagner Lavos, telista da nossa orquestra. Logo após, eles tocarão o mesmo trecho da Sinfonia do Beethoven. Reparem como é uma linha diferente. É o começo de cada camada que resulta na sonoridade total. Olá, sou Wagner de Lavos, sou violoncelista na Orquestra Sinfônica Municipal de Santos. E eu vou falar um pouco do meu instrumento hoje, o violoncelo. Assim como o violino, a viola, o contrabaixo, o violoncelo é da família das cordas. Eu vou falar duas curiosidadezinhas sobre ele. Uma, que sim, ele parece um violino grande, é o mesmo formato, praticamente as mesmas proporções do violino. E tem uma coisa que o violino nem a viola tem, que é isso aqui. É o espigão. Essa vareta, essa barrinha, pode ser de metal, de fibra de carbono. Serve para a gente apoiar no chão, para ficar mais confortável para tocar. Antigamente não tinha essa vareta, a gente tocava segurando com as pernas. E outra curiosidade é o seguinte, o nome violoncelo, ele vem do italiano violoncello. Essa palavra cello, C-E-L-L-O, é um diminutivo. Assim como a gente tem em português o inho, inha, zinho, a gente, em italiano, é o cello. Antigamente tinha um outro instrumento que é o... A gente pode dizer que é o avô do contrabaixo, era o violone. Então, o violoncello fazia coisas parecidas com o violone nos grupos e era um violone pequeno, era um violone cello, violoncello. E é daí que vem o nome dele, violoncello, ou seja, um contrabaixosinho, se for pensar em italiano. Espero que tenham gostado e é isso aí. Tchau, tchau. Agora vamos ouvir os violoncelos com os contrabaixos. Para falar da viola, convidamos o nosso querido Erlon Lima, nosso mineiro. Ele vai falar do instrumento, logo depois as violas vão tocar o mesmo trecho do Beethoven. Repare que é uma linha muito parecida com a do violoncelo, mas termina diferente. E vamos acrescentá-los aos violoncelos e contrabaixos. Essa é a viola. Parece com o violino, mas ela é o maior, tem uma corda mais grave. O violino e a viola pertencem à família das cordas da orquestra. E se a gente comparar a família das cordas com o coral, o violino seria o soprano, a viola o trauto, o cello o tenor e o contrabaixo o baixo. Todos dessa família tocam com o arco. Não é mais o formato de arco, mas antigamente era. Quando eu falo de toco viola, muitas pessoas falam que é a viola caipira. Não, a viola caipira parece com um violão. Mas essa viola, que a gente está de cima e na caipira a gente chama viola de orquestra, viola de arco, ela também pode ser tocada com os dedos, como um violão. E a viola de orquestra é a que tem o maior repertório, porque ela toca todas as peças originais para a viola e pode também tocar as transcrições do violino, do cello e do contrabaixo. Ela tem um som intimista e também pode ter um som dissolista. Essa é a viola. A viola é a viola. O grupo dos violinos é o setor que mais músicos tem. Tem tanta gente que a gente divide em dois grupos. Os segundos violinos e os primeiros violinos. Para falar um pouquinho do trabalho dos segundos violinos, chamamos de Ampietro Saíze. É o chefe dos segundos violinos da nossa orquestra. Logo depois, ouviremos o grupo tocando o mesmo trecho da Sinfonia do Beethoven, a linha do segundo violino. Olá, eu sou o Jean, do Aquec Sinfônica de Santos. E a gente está aqui contribuindo de casa esse novo momento que nós estamos vivendo, isolamento obrigatório. E aqui eu toquei um pouquinho da parte do segundo violino da grande obra de Beethoven, a nona sinfonia, o momento da marcha, o momento que precede a marcha. A gente não faz, o que é interessante desse momento é que a gente não faz a melodia principal, que todo mundo conhece, da ódio e alegria. Isso quem faz são os primeiros violinos. A gente faz um desenho completamente diferente, um contracanto, a gente poderia chamar. Dos primeiros violinos, nós convidamos o Lucas Moraes para falar um pouquinho do instrumento. Logo depois, ouviremos a linha do primeiro violino e juntaremos todas as cordas depois no produto final. Esse produto é o que as cordas tocam nesse trecho do Beethoven. Nós vamos ouvir nos próximos episódios os sopros, os metais e a percussão. E no último episódio, vamos juntar todos numa execução virtual desse trecho da nona sinfonia do Beethoven. Olá, meu nome é Lucas Moraes, sou violinista da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos. E nesse vídeo, eu vou contar um pouco para vocês como funciona a sessão de cordas dentro da Orquestra Sinfônica. Numa Orquestra Sinfônica, nós temos cinco naiques, que são grupos do mesmo instrumento. Nós temos os primeiros e os segundos violinos, seguido pelas violas, violoncelos e contrabaixos. Os primeiros e segundos violinos, geralmente, tocam as partes mais agudas. A viola transita entre o agudo e o grave. E os violoncelos e os contrabaixos tocam as partes mais graves. Nós também temos o spalla, que é o violinista principal da orquestra. Spalla, em italiano, significa ombro. O spalla, ele recebe as informações do maestro e repassa aos chefes de naipe. Então, essas informações também chegam, posteriormente, aos outros instrumentistas. Nessas informações estão contidas as arcadas, as dinâmicas, as intenções de frase, finalizações de frase, e outras informações necessárias para a execução musical. Nós temos também, dentro de cada naipe, os concertinos, que são assistentes dos chefes de naipe e do spalla também. Nós também temos uma outra curiosidade, que quando temos duas notas ao mesmo tempo na nossa partitura, se temos o chamado divise, a parte de fora da estante toca a nota mais aguda e a parte de dentro toca a nota mais grave. Quando temos o non-divise, os dois tocam todas as notas. A CIDADE NO BRASIICA Amém. Amém. Gostou desse vídeo? Compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam ter acesso a essa informação. Nós da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos agradecemos a sua atenção e te esperamos num próximo vídeo. Até lá. Quero agradecer a todos que nos assistiram nesse episódio e convidá-los a assistir o próximo, onde falaremos de uma parte dos socos, que são as madeiras. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho